Música Morador dessa casa no bairro Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, o policial militar aposentado de 54 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta quinta-feira. Ninguém da polícia quis gravar a entrevista, mas em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás confirmou a prisão. Diz-se que a prisão foi cumprida por policiais civis do Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida, com o apoio da Corregedoria da PM. O mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça contra o PM aposentado. O militar é investigado por tentativa de homicídio contra esse homem, que mora perto da casa do policial. Música Eu sonho que ele está entrando aqui dentro, assim, eu já tenho um histórico com um problema psicológico, psiquiátrico. Piorou muito, porque assim, eu acho que dá a impressão que eu estou sendo, assim, perseguido. Eu sonho com ele, que ele está pulando um muro, entrando aqui, sabe? Desde que recebeu alta médica do hospital, a vítima, o ex-operador de telemarketing, passa dia e noite sobre a cama. Ele foi atingido por três tiros nas pernas. Os tiros atingiram as duas coxas e a panturrilha direita. Um dos tiros atravessou a coxa esquerda e fraturou o fêmur do rapaz de 32 anos. Por causa da cirurgia, ele não consegue andar e nem mesmo se levantar da cama. O rapaz, que está desempregado e vive fazendo bicos na área de informática, cobra punição para o homem que efetuou os disparos contra ele. Como que alguém atira nos outros e fica por isso mesmo? E assim, eu não sou a primeira vítima e se continuar desse jeito, eu também não vou ser a última. O crime aconteceu por volta das 18 horas, no dia 16 de janeiro, aqui nessa esquina, que fica bem perto de uma distribuidora de bebidas, na divisa do Jardim Riviera, com o Independência Mansões, em Aparecida. O rapaz disse que estava vindo na companhia de um vizinho dele, aqui por essa rua, e quando eles chegaram, bem aqui próximo a esse poste, ele teria feito xixi aqui atrás. Ele e o amigo estavam indo para um depósito de materiais recicláveis, que fica bem perto daqui. Eles foram para o depósito e, na volta, o rapaz disse que foi abordado pelo ex-policial militar, que mora ali naquela casa, que tem o portão marrom ali do outro lado da rua. O ex-policial teria atravessado a rua, veio até ele e os dois começaram a discutir. Eles entraram em luta corporal e, quando ficaram aqui bem em frente à distribuidora de bebidas, o ex-policial teria efetuado os quatro disparos nas pernas do rapaz. Ferido, o rapaz foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para o hospital onde foi operado. Na porta da distribuidora de bebidas, onde o rapaz foi baleado, os policiais militares que atenderam a ocorrência encontraram várias cápsulas deflagradas de arma de fogo. As cápsulas foram recolhidas pela perícia, que esteve no local. O rapaz, que foi baleado, afirma que o policial militar aposentado só não o matou porque tinha muitas testemunhas na hora dos disparos. Ele ficou com um carro, ele estava no HV20 branco, ele ficou ruteando lá, sabe? Só que aí juntou muita gente, aglomerou muita gente lá e ele, acho que ele desistiu, porque a intenção dele era me matar. Você acha então que ele iria continuar atirando em você? Iria. Ele iria me matar. A mãe do rapaz baleado conta que o filho ficou 10 dias internado no Hospital Estadual de Urgências de Aparecida. A mulher, que tem 73 anos, conta que chegou a ouvir o barulho dos tiros. Escutei os tiros e eu falei, ô dona lindária, o menino saiu pra ali agora, minha? E ela falou, eu falei, meu Deus do céu. Aí não demorou, acho que não foi três minutos, o rapaz chegou. Falou que tinha atirado no meu filho, tinha dado quatro disparos no meu filho. Aí a senhora foi pra lá? Aí eu fui pra lá. Só entrei aqui, peguei os documentos e saí pra lá. Chegou lá, ainda viu ele lá? Cheguei lá, fui com ele lá pro hospital. Na região, os moradores têm medo do policial militar aposentado, que seria violento e já teria se envolvido em brigas e confusões com moradores. O rapaz de 32 anos não teria sido o primeiro a ser baleado pelo policial aposentado. A mãe do rapaz, que foi baleado, diz que ela e o filho estão vivendo com medo e trancados em casa. Tem que ter a punição dele, tirar a arma dele, viu? Muitas pessoas vieram aqui contar outros casos. Que pessoa é essa? É uma pessoa que ela não tá apta a viver em sociedade.